Este homem foi preso no Jardim Guanabara pela equipe da Romu Ele estava com a vítima, uma mulher, em uma moto Neste vídeo, o suspeito confessa que roubou para pagar uma dívida de drogas ou seria morto Estou devendo 600 reais para o traficante Foi no portão da minha casa, deu um tiro no meu portão E falou que dentro de três dias não pagasse, o conversa ia mudar Ele já tem passagem por roubo e respondia em liberdade Foi preso em flagrante por roubo mais uma vez E ao chegar na central de flagrantes, foi reconhecido por mais uma vítima Uma jovem de 16 anos que foi abordada no Itatiaia no último sábado Ela teve o celular roubado e foi estuprada O estupro foi confirmado pelo exame de corpo de delito da jovem Ela passou mal a reconhecer o preso Que foi transferido para a casa de prisão provisória Já que não foi liberado na audiência de custódia